Hoje eu vim trazer mais uma dica de muita economia pra você ir na sua casa. Eu vou utilizar essa parte de dente aqui, mas você pode estar utilizando a pasta de dente que você tiver aí na sua casa. É importante você utilizar a pasta de dente que seja branquinha, igual essa que eu vou mostrar aqui pra você. Não aquelas pastas de dente coloridas, tá? Aqui eu tenho uma colher de sopa e eu vou colocar aqui, ó, exatamente uma colher de pasta de dente. Gente, lembrando que essa receita aqui é extremamente potente, tá? Você vai utilizar pra aquelas situações extremas aí na sua casa. Então eu vou despejar aqui a pasta de dente. E agora o que a gente vai precisar? Você pode utilizar a pasta de dente vencida também, não tem problema. Eu vou utilizar água sanitária. Eu tô utilizando essa água sanitária aqui, mas você pode estar utilizando qualquer marca de água sanitária que você tiver aí na sua casa. Nós vamos precisar aqui também de um copo medidor, tá vendo? Então eu vou pegar aqui, ó, 150 a 200 ml de água sanitária. Então aqui eu vou colocar basicamente 150 a 160 ml de água sanitária. Pode ser até com 200 ml pra uma colher essa receita que eu vou mostrar aqui pra você. Depois de adicionar aqui a água sanitária, a gente precisa misturar muito bem pra homogenizar aqui a solução. Ah, e se você gosta desse tipo de assunto, diz aqui pra mim nos comentários. Eu quero. Vamos saber se você gosta desse tipo de assunto e eu faça outros vídeos parecidos como esse aqui pra você. O segredo da receita é misturar muito bem, tá? Então a gente vai misturar bastante aqui até homogenizar aqui a pasta de dente com a água sanitária. E é extremamente potente. É importante você deixar essa solução aqui, ó, longe do alcance de crianças, ok? Se você tiver alergia aí a água sanitária, você pode também tá misturando aí com a ajuda de luvas, né? Pra você não machucar e não ferir a sua pele. Aqui eu vou misturar muito bem mesmo. Tá se dissolvendo aqui a pasta de dente. Não precisa dissolver 100% não. Aqui eu não tô utilizando água não, tá? Você pode dissolver apenas da forma que eu tô mostrando aqui pra você. Pode ficar um pedacinho ou outro de pasta de dente, mas não tem problema. Não vai causar nenhum tipo de prejuízo aí pra nossa receitinha que a gente tá fazendo aqui agora. Aqui eu tô acabando aqui de homogenizar. Lembrando que pasta a pasta de dente aqui ela realmente não vai se misturar. Mas não vai causar nenhum tipo de prejuízo não. Então, pra facilitar, eu vou até utilizar aqui um pincelzinho. Pois assim a solução vai ficar mais forte ainda. Ah, e já diz aqui pra mim nos comentários de onde que você tá assistindo aqui o vídeo do canal do Cantinho de Casa. Pois eu vou dar a te conhecer melhor e saber até onde os vídeos do canal aqui estão alcançando, né? Tanto nacionalmente aí como internacionalmente. Aqui ó, tá bem homogenizado, ficando bem homogenizado. É uma super dica pra você poder utilizar aí na sua casa. Extremamente potente mesmo. Márcio, o que que é isso aqui que a gente tá fazendo? Isso aqui é um poderosíssimo limpador. E eu vou mostrar aqui pra você. Dessa forma aqui, já está bom. Sabe aquele pano encardido que você tá todo manchado aí na sua casa? O que que você vai fazer? Você vai pegar e você vai colocar um pouquinho na água do pano aí, ó. E vai deixar algi por aproximadamente aí uns 15 minutinhos. Você vai ver como é que você vai tirar todas as manchas do seu pano, ok? Isso aqui é uma solução pra limpeza pesada. Sabe aquele piso que tá manchado, encardido, amarelado? Você não sabe o que que você vai fazer pra você poder limpar? Lembrando que você pode utilizar isso aqui também como pulverizador. Você vai pegar, vai deixar aí agir uns minutinhos aí sobre o piso. Dessa forma que eu tô mostrando aqui pra você. O que que você vai fazer? Depois você vai só pegar um paninho e vai esfregar, ok? Na segunda vez que você aplicar, olha só a diferença. Olha só a diferença. Na segunda vez que você aplicar, o seu piso vai ficar branquinho. Principalmente pra aquele piso branquinho, tá? Você pode aplicar, pode deixar de molho. E você vai ver aí uma verdadeira mágica acontecer, né? Tira 100% as manchas do piso. Principalmente aquele amarelado de terra, aquele amarelado encardido de muito tempo. Então olha só pra você ver aí, ó. O piso fica novinho, passando só nessa partezinha aqui, ó. Sem fazer esforço. Olha a diferença de cor. Outro uso também é pra você tirar aquele amarelado, aquela mancha encrustada do vaso aí da sua casa. Você não sabe mais o que você faz pra você retirar. Essa mancha aqui ficou muito tempo. O que que você vai fazer? Você vai aplicar sobre a mancha. Você vai deixar isso aqui no seu vaso de molho por aproximadamente 45 minutinhos. Já na segunda aplicação que você fizer, você vai perceber que o vaso vai ficar branquinho novamente, sem nenhuma mancha amarelada. Nenhum dessa sujeira que fica encrustada. Então tira essa sujeira de uma vez, de uma forma bem simples aí na sua casa. Outro uso muito importante é você colocar nos ralos aí da sua casa. Durante a noite sai aqui barata, mosquito, vários outros insetos aí que ficam andando pra sua casa. O que que você pode fazer? Você pode pegar e aplicar isso aqui, ó. Durante a noite nos ralos da sua casa. Não vai sair mais nenhum bicho do ralo da sua casa. Vai ficar cheirosa e vai manter muito mais a limpeza da sua casa. Pois esses animais não vão sair daqui e vão ficar sujando a sua casa. Então o melhor dessa receitinha é pra você fazer aquela limpeza pesada aí na sua casa. Não fazendo muito esforço e ajudar também na higiene. Se você está aqui comigo até agora, diga aqui nos comentários o que você achou dessa dica que animou fazer também. Então já deixa o like, compartilha com todos os seus amigos aí. E se você caiu aqui de paraquedas, se inscreva e acione o sininho, marcando em todas as notificações. Pois sempre que eu postar uma dica nova, você vai ser avisado aí pelo YouTube. Então aquele abraço aí pra você. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!